Temos mais uma pergunta aqui para respondermos. É comprida, hein? Preparem-se, leia. Olá, queridas Helena, Sônia e Gilda. Gosto muito do canal de vocês, assisto sempre os vídeos e sigo vocês no Instagram. Vocês me inspiram muito. Imagino ser como vocês aos 70, 80, 90 anos e torço para ter muita saúde para chegar na idade de vocês. Tenho 47 anos, olha que jovem. Sou casada desde os 26, quando fiquei grávida do meu filho, que já vai fazer 20 anos. Temos outro menino que acabou de fazer 8. Quero me separar do meu marido. Gosto dele como um grande amigo, pai dos meus filhos, mas não vejo mais sentido em continuar casada. Já estive apaixonada por outra pessoa, uma mulher, por mais de um ano, mas nada aconteceu. Apenas olhares enquanto ela estava solteira e não sabia que eu era casada. Ela nem imagina que eu gostava dela. Ela frequenta a mesma escola de música que eu. Nos conhecemos, mas não conversamos muito. Ela tem namorada e agora sabe que eu sou casada. Enfim, isso só fez com que eu tivesse mais certeza ainda que não quero continuar esse casamento que virou amizade. Minha pergunta é para as três. O que fariam? Mais especialmente para a Gilda, que se separou depois de 18 anos de casada e com dois filhos. Como foi? Como fazer isso? Como lidar com os filhos? Um beijo enorme em vocês três. Então, já que você perguntou direto para mim, eu começo nessa conversa. Eu separei mais novos do que você está. Eu tinha 40 anos. Só que eu namorei muito tempo. Era um casamento praticamente de muito tempo. Um conhecimento de muito tempo. E os filhos tinham idade, assim, a idade do seu caçula, né? Era o meu caçula. E o mais velho, dois anos mais velho. Eram dois adolescentes, né? A gente teve cuidado de conversar. Chegou uma hora que a gente viu que não dava mais, né? Que vira amigo meu. Aliás, eu fui amiga dele até ele morrer. Enfim, a gente era quase meu irmão. Porque a gente era muito amigo. Conheci ele criança e tal. Enfim, mocinha. E a gente resolveu conversar. Vamos conversar com as crianças. Porque tinha que saber, né? Que o pai ia embora e tal, não sei o quê. Chamamos com todo carinho. Cuidado para não magoar as crianças. E eles entenderam o caçula, que era a idade do seu roxinho. Sempre foi muito chegado no pai. Então, ficou meio assim. Mas, a gente se relacionava muito bem. Então, primeiro que não tinha essas coisas de guarda compartilhada que tem hoje. Que aí para o pai vai, que aí para a mãe vai. Era assim. Mas, praticamente, era. Porque ficavam comigo um final de semana e mais a semana. Ficava com ele. Tudo numa boa. Tudo numa boa. Na boa, aí eu resolvi que eu tinha que ir para Paris, curador de corno. Porque eu tinha uma irmã que morava lá. E aí eu fui. Era para ficar um mês que eu sei lá. E aí foi uma estadia longa. E eles ficaram com o pai de uma boa. O pai era o pai, né? Era um paizão, bacana e tal. E ninguém ali teve trauma disso. E a gente teve que conversar muito, lógico. Antes de você parar, você põe em todos os prós, os contos e tal. E a gente não brigava. Não tinha nada assim que fosse agressivo. É que chega uma hora que eles falam. Quando a gente casa na igreja, o senhor fala que é para durar a vida inteira. Não é, né? Não é. Nada dura. Nada dura. O meu casamento também foi assim, uma separação consensual. Não está dando mais, tem logo. Depois ele casou com outra, eu casei com outra. E nós ficamos uma família. Porque aqui, sempre, ele estava todo fim de semana com a mulher e as filhas aqui. Com os meus filhos. A filha dele me chama de mami. A mulher dele, às vezes, falava dele comigo, contando coisas dele. Você sabe como ele é, né? Então, é. Nós éramos uma família. Fizemos uma outra família. No seu caso, ficou assim. O meu ex-marino gostadorava casar. Casava. Ele casou umas quatro vezes, além de mim. Mas, tudo bem. Eu nunca fiz guerra também com as mulheres dele. Já não era mais da sua culpa. Não era mais. Quer casar, casa. Não quer, não casa. A única coisa é que, graças a Deus, elas todas... Bom, mesmo porque ele falava. Primeira coisa, tem que gostar dos filhos, né? Dos dois. Dos dois. Rapazinhos, já. E as coitadas pegaram umas buchas bravas, né? Que você pegar adolescente, não era fácil. Mas, de qualquer forma, seguiu. Ele casava, depois ele descasava, enfim. Mas, assim, a gente era amigo. Ele casava, fazia aniversário, eu ia na casa dele, ele vinha na minha. Eu estava com o namorado, aquela coisa. Uma coisa civilizada, viu? Que eu acho que a gente tem que preservar os filhos. Como você tem esse de oito, né? O mais velho é mais fácil, né? De vinte já é mais fácil. Eu acho que hoje as crianças estão tão preparadas. Já tem tantos coleguinhas na escola que passaram por isso. Então, é só chegar nesse consenso e levar adiante. Porque não fazia muito drama. É só os pais continuarem mantendo um bom relacionamento. É isso que é importante, né? Foi isso que aconteceu comigo, com o meu segundo marido, com o primeiro, com a mulher dele, com os filhos dele. Acabou. Aí fica todo mundo saudável. É. Fica todo mundo legal. No meu caso, no meu caso, também foi assim, sem trauma. Me dou, até hoje, com a viúva dele, numa boa. Ela teve filhos com ele. Imagine, isso aí é coisa superada. É superada. Hoje... Agora, ela tem uma outra... Porque a pergunta é cumprida. É cumprida. Um outro tópico. Um outro tópico. Ela tem o tópico de gostar de uma pessoa. É. De uma mulher. É, uma mulher. Então, eu não sei o que você espera que a gente diga, mas ela tem namorada. Tira ela da namorada. É, não. Ela tem namorada há dois trabalhos. Se você gosta dela ainda, começa o jogo da sedução, meu bem. Com ela e manda outra, né? Dá um jeitinho da outra andar um pouco, né? E faça essa experiência, porque vale a pena, avô. Claro. Vale a pena a sua felicidade. Experimenta. Depois, se você não quiser, você pode virar bi. Faça qualquer coisa para ser feliz. Nossa. Eu conheci umas meninas, um casal de moças, moças, bem moças, né? E que tinham a minha casa e tal, não sei o que. E elas estavam juntas. Uma delas tinha uma filha, que estava, na época, com nove, dez anos aqui. Elas viviam juntas aqui em São Paulo. Depois elas foram embora, porque elas não eram daqui, eram do Nordeste. Chegaram lá e se separaram. Separaram. São amigas até hoje e tudo. E uma delas casou. Casou, não. Está namorando um rapaz. Tudo bem. A menina está linda, porque já está ficando mocinha, né? Não é uma boa, não tem problema nenhum, não tem trauma nenhum, não tem nada. Hoje é muito bom isso, né? A gente tem que quebrar os tabus. Já foi o tempo. Porque não é. Porque é história de qualquer maneira de amor, vale a pena, né? Agora, você não vai ficar sofrendo porque ela está com a namorada? Você separa do seu marido e manda a brasa ali. Ou manda a brasa, depois separa. Ou manda a brasa, depois separa. Também. Não sei qual é a ordem dos fatores, como é que é a história. O produto. O produto, é. Porque aí vai de você. Mas, de qualquer jeito, eu acho que a coisa melhor é preservar. As crianças, no caso, de não traumatizar, porque o pai vai embora, já, mas, né? Isso é bobagem. Vai embora, mas... A mãe é uma vaca. É, essa vaca, dessa piranha da minha mãe, entendeu? Não é por aí o caminho. Mas, agora, eu sou sempre a favor do amor também, né? Então, se você gosta dessa moça, vai fundo. Vai atrás. Vai atrás. Não é porque ela está namorando. Entendeu? Não quero que você vá sair de fora, não. E, se ela sacou o lance, entendeu? Que você estava apaixonada, ela também vai saber. Adiantou? Adiantou esses conselhos todos? Qualquer coisa, você volta com outra pergunta. Agora, é bom voltar e contar o que que deu. Como é que foi, é? É, a sua opção. Faça o favor. Aliás, eu... Se você separou primeiro... É, essa ordem nós estamos querendo saber, tá? Um beijo, seja feliz mês. É o que interessa. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pela pergunta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto